Hey, censuradas! Hoje eu vim falar sobre webséries lésbicas pra vocês assistirem gratuitamente aqui pelo próprio YouTube. Então foco nesse vídeo pra você ficar por dentro da novidade, ok? A primeira dica do dia é uma série chamada The Girl's Guide, ou em português, o Guia das Garotas. Ela acompanha a vida de três amigos que dividem a casa, Vicky, Lucy e Sean. Eles se conhecem desde o colégio e são bem diferentes, mas têm uma coisa em comum, seu interesse por garotas. Acho que quase todo mundo aqui se identifica com isso, né? Mas enfim, a série de oito episódios, com cerca de cinco a oito minutos cada, mostra as aventuras e desventuras desse trio de amigos. Principalmente nas questões amorosas. A Lucy, por exemplo, tem um relacionamento sério super fofo com a sua namorada há um bom tempo. Mas parece que esse filme de romance nunca vira ação, se é que vocês me entendem. E isso já tá incomodando ela e virando chacoto entre os amigos. Já a Vicky, parece que sempre se dá bem, todo dia com uma garota nova na sua cama. Por outro lado, ela também tá querendo aquele momento de ficar de conchinha, sabe? Encontrar alguém pra chamar por apelido brega mesmo. Enquanto isso, o Sean já tem mais de um ano sem conseguir nenhuma garota. E ele já tá tão desesperado que começou finalmente a apelar para os sites de encontros. Pra tentar reverter essa situação. E aí, como vocês acham que essa história vai acabar? Será que eles vão conseguir dar uma sacudida nesse karma e mudar o rumo das coisas? Ou vai ficar tudo uma mesma? Bom, a série que lançou por volta de 2013 tem a agenda em vários idiomas, mas eu não encontrei em português. E, inclusive, em 2016 foi dito que haveria uma segunda temporada, mas eu não encontrei, eu não vi nenhuma nova informação sobre isso. Então, se vocês souberem, se vocês encontrarem o link da segunda temporada, se é que existe, coloca aqui nos comentários também, tá bom? Uma curiosidade que talvez não tenha nada a ver com nada, é que eu achei uma das atrizes muito parecida com uma mistura da Jane com a Jane de The World. Se vocês forem assistir, me conta aqui nos comentários se vocês também acharam isso ou se eu sou maluca mesmo. Agora, vamos para uma estreia de setembro. de 2019, e essa eu já vou logo avisando que tem sim legenda em português. O nome dela é Just Another Love Story, ou Jaws, que é a sobre aviação, e quem me indicou foram algumas inscritas aqui do canal. Diretamente do Nepal, essa websérie conta a história de duas amigas que têm a sua relação abalada por conta de um novo sentimento que surge entre elas. Na trama, depois de uma noite de festa, a Maya, que é uma garota com a sexualidade mais fluida, vai para a cama com a sua melhor amiga, a Amara, que até então, pelo que tudo indica, é hétero. Parece que eu já vi essa história em algum lugar, hein? Acho que tem muita gente aí que já passou por isso. O problema todo se dá no dia seguinte, quando elas vão ter que realmente encarar esse fato. Será que a bebida falou mais alto e foi tudo curtição? Ou será que já havia um desejo aí escondido e elas aproveitaram a oportunidade? Mais importante de tudo, será que as duas vão estar na mesma página em relação a isso? Jaws está atualmente no seu sétimo episódio, todos têm cerca de 15 a 30 minutos, e neles as atrizes alternam entre inglês e o seu próprio dialeto. Mas nada que seja um problema pra gente, afinal, como eu falei anteriormente, tem lagenda em português. Além disso, o canal possui também alguns vídeos extras sobre a série, como clipes e trilha sonora. Uma curiosidade é que Just Another Love Story foi produzida, dirigida e também tem como atriz uma celebridade nepalesa, chamada Priyanka Karki, atriz e modelo do país. Ela decidiu se aventurar no mundo por trás das câmeras e resolveu que seu primeiro trabalho seria um presente pra comunidade LGBT. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora deixe seu like nesse vídeo e corre aqui na descrição, porque eu deixei todos os links aí pra facilitar pra vocês. Mas não esquece de quando vocês forem assistir a essas webséries que eu falei, deixar um comentário lá no canal deles, falando que vieram pelas censuradas, que eu que indiquei pra vocês, tá bom? Porque isso tá ajudando muito o canal a crescer. Aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber os três vídeos semanais que eu trago pra vocês, tá bom? Toda segunda, quarta e sexta, às 21h. E já que você tá aqui, me segue também nesse Instagram que tá aparecendo na tela, porque eu todo dia tô lá, postando stories, postando fotos. E dá pra me acompanhar melhor, né? Inclusive dá pra participar de algumas enquetes que eu faço lá sobre o canal, sobre o que vocês querem ver e tudo mais. Além disso, assim que eu terminar de falar, que esse vídeo terminar, vai aparecer uma foto minha aqui no centro. E se vocês clicarem nela, vai dar no meu outro canal, que eu vi que foi a minha atriz. Se puder, me segue lá também, tá bom? Um beijo e até logo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.